Música Nós vamos começar a agenda cultural de hoje com um evento que acontece esta noite. É que o Instituto CPFL exibe às 9 da noite o filme Cidade Oculta de Chico Botelho. Doutor Fraga, o senhor considera que com essas últimas prisões a batalha contra o tráfico de drogas já esteja vencida? Não, infelizmente ainda não está vencida. Mas tenho certeza que desta vez a polícia aplicou um duro golpe dos traficantes. E após a exibição do longa vai ter um debate com a participação do músico Arrigo Barnabé. E quinta-feira também é dia de estreias no cinema e nós vamos conferir os destaques. Lego Ninjago, o filme, conta a história de adolescentes comuns que passam por dificuldades na escola, mas à noite eles se tornam ninjas que defendem a ilha. Pai. Peraí, o que você falou agora? O que? A última parte eu não entendi. Ué, eu não falei nada. Como assim? Eu só falei, eu estou só esperando e eu parei por aí. Pai. Então, meu próprio filho é meu arqui-inimigo. Giuseppe é um garoto corajoso que desapareceu nas imediações de uma pequena aldeia em que vivia. Mas a única pessoa que decide investigar o que aconteceu é a pequena Luna. Esse é o enredo de O Fantasma da Sicília. Vamos falar agora de shows. O cantor e ator Daniel Boaventura se apresenta no sábado, às 10 da noite, e no domingo, às 7 da noite, no Teatro Iguatemi. Depois de tantas, tantas meias de oração, o que eu sou por você? Também no Teatro Iguatemi, o cantor Jean William se apresenta com o Jazz Trio, hoje, às 8 da noite, e tem ainda um tributo ao BG's com o grupo argentino Géminis. É nesta sexta-feira, às 9 da noite. E no Teatro de Paulina acontece a apresentação da ópera Flauta Mágica, que vai de hoje até domingo, com apresentações às 8 da noite. Só no domingo, que a apresentação é às 6 da tarde. A ópera tem a participação da Orquestra Sinfônica da Unicamp, da ópera Estúdio, também da Unicamp, do Coral Zíper na Boca e do Coro Contemporâneo de Campinas. E a cidade recebe hoje e amanhã, às 8 da noite, o Circo Imperial da China, com o espetáculo Guardiões dos Unicórnios. É na Expo Dom Pedro, às 8 da noite. A agenda fica por aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL